Olá, amigas e amigos! Começando esse vídeo aqui de esmaltação completa, sem esmalte nenhum nas unhas. Normalmente eu mostro pra vocês aqui tirando esmalte anterior e tudo mais, mas quando eu resolvi gravar esse vídeo aqui, eu já estava sem esmalte. E eu tive uma ideia aí de combinação de cores que eu gostaria de usar, mas pra isso eu gostaria das minhas unhas um pouquinho mais curtinhas do que elas estavam. Por isso o primeiro passo foi cortar e lixar elas. E pra cortar e lixar as unhas, eu gosto de aplicar um óleo antes pra que elas fiquem mais maleáveis, pra que não fique aquele corte super seco, me dá um pouquinho de aflição e também não fica tão confortável assim. Por isso eu comecei aplicando o óleo de melaleuca da Cora. É um óleo normal, gente. Pode ser qualquer óleo da tua preferência. Mas pode ser aquelas canetinhas em óleo pras unhas e cutículas? Pode também. Pode ser o óleozinho de hidratação de cutículas da OPI, da marca Chic, lá não sei o que? Pode também. Esse da Cora é mais baratinho e serve super pra essa função também. E depois então que as unhas já estavam com esse óleo, eu peguei um alicate pequenininho mesmo, esses pra cortar cutículas e cortei as minhas unhas. Não foi um super corte, como eu comecei o vídeo dizendo pra vocês, nesse dia eu não queria cortar as unhas mais curtas mesmo. Eu gostaria que elas permanecessem longas, porém um pouquinho menores do que elas estavam. Por isso que eu cortei só um pedacinho e eu não vou com a lixa direto, porque eu acho que é muito desgastante, fica mexendo a unha muito, é muita pressão sobre a unha também ficar só lixando e tirar todo esse pedaço só com a lixa. Por isso que eu prefiro fazer dessa forma. Cortar um pedacinho com alicate, que já tira um pouco do tamanho, e fazer só os acabamentos com a lixa, eu acho que é menos pressão pras unhas. E pra dar um acabamento mais rápido, eu usei uma lixa bem abrasiva da Kiss. Usei essa lixa pra deixá-las retinhas. A forma que eu gosto de lixar as unhas é deixando a mão bem retinha, assim, numa superfície e olhando elas de cima. Não sei se isso é uma percepção geral, mas comigo, quando eu viro a mão, e aí eu desviro ela e olho ela aberta, não fica muito reto. Então realmente eu prefiro cortar e lixar com a mão aberta olhando ela de cima. E como eu já tinha tirado um pedacinho com alicate, foi só ajustar o tamanho e o acabamento mesmo. Mas pra fazer um acabamento melhor ainda, sem aqueles farelinhos e sem aquelas farpinhas nas unhas, eu usei uma lixa de vidro. Essa minha, gente, essa azul que eu uso de vez em quando, eu ganhei ela da Colorama. Eu não sei se essa lixa existe à venda ou não, mas qualquer uma lixa de vidro, ou agora estão chamando de lixa de diamante, elas fazem a mesma coisa, tá, gente? E eu uso essa lixa de vidro que tem menos porosidade, justamente pra deixar um acabamento mais bonito nas unhas, tirar essas farpinhas, arredondar os cantinhos que eu gosto. Tem gente que gosta do formato quadrado, bem quadrado mesmo, pontudo. E eu acho um pouquinho perigoso pro meu dia a dia, porque eu sou uma pessoa meio atrapalhada, quando eu vejo eu saio arranhando as pessoas e me arranhando. Eu gosto de fazer esse acabamento arredondadinho. E migas, eu comprei um produto pra hidratação de cutículas, que eu tava com muita saudade. Essa canetinha é a S.O.S. Cutículas Perfeitas da Granado. Eu vi ela em uma promoção, em uma farmácia. Bateu aquela saudade, porque eu gostava muito dessa caneta antes. Ela é um hidratante de cutículas, que deixa um aspecto muito bonito na pele. Ela tem esse formato de canetinha, que facilita demais a aplicação. Ela tem um cheirinho suave, que é super agradável. E a textura, o cheirinho dela, tava tudo exatamente como eu lembrava. Ai, gente, deu até uma satisfação, e eu tô usando demais esse produtinho pra hidratar as minhas cutículas ultimamente. É muito fácil de aplicar ela antes de dormir. Ou assim, sem esmalte mesmo. Quando eu tô sem esmalte, eu já passo por cima das unhas, já saio hidratando tudo que tem pra hidratar. Ela tem uma composição muito boa, que deixa uma hidratação muito confortável. E aí, eu hidratei as minhas cutículas, e fui fazer outras coisas. Inclusive, eu tomei banho antes de fazer a gravação dessa segunda parte do vídeo. Então, eu acredito que vocês consigam até perceber que as minhas unhas agora, elas estão com um aspecto mais de molhadas. Elas já estavam secas, só que as unhas, depois que a gente sai do banho, vocês sabem como é que é. Elas ficam com um aspecto um pouco mais úmido mesmo. Mas é assim mesmo, tá, amigas? É normal. E eu usei, eu usei nesse dia, a famosa base concreta da Top Beauty. Eu já tinha usado ela há muito tempo atrás na minha vida, com uma embalagem antiga. É uma base que muitas pessoas têm medo, porque ela tem formol. É uma base fortalecedora. E eu estou fazendo, recentemente, muitos trabalhos, muitas coisas. Fechei alguns contratos novos. E eu não gostaria de correr esse risco, e que as minhas unhas quebrassem, eventualmente, ou algo assim. Então, eu tô focando bastante nessa questão do fortalecimento delas. Então, eu comecei a minha esmaltação nesse dia, aplicando uma camada dessa base concreta, só que sem encostar na pele, gente. Sem encostar nas cutículas, por favor. Bases com formol, a recomendação é que não se encoste na pele. Não tem problema se ficar bem longe ali da parte de cima. Essas bases com formol, a forma com que elas fortalecem as unhas, é unindo mais as camadas das unhas, deixando elas mais fortes dessa forma. Então, não tem problema se aplicar na unha, que já tá pra fora ali, não. Precisa aplicar super lá em cima. E a segunda base que eu usei foi a base seda da Balne. Eu já falei muitas vezes sobre ela por aqui, já acabei com vários vidrinhos dessa base, justamente porque ela é extremamente neutra. Ela seca muito rapidinho, ela forma uma camada muito fininha nas unhas, e ela combina muito bem com qualquer outra base. É muito fácil de aplicar uma base fortalecedora antes dela, e aplicar uma camadinha dela por cima, porque ela protege bem as unhas, ela sela a base fortalecedora de baixo, não deixa a esmaltação grosseira, mesmo sendo duas camadas de base. Essa base seda da Balne, então, é tudo de bom pra esse tipo de ocasião. E eu uso ela direto nas unhas também, eu gosto muito dessa base, tá? E agora, vamos começar aqui as nossas decorações. Depois que a base já estava bem sequinha, eu comecei minha esmaltação, então, com o esmalte sossego da Impala, que é um dos lançamentos da marca. Eu apliquei esse esmalte na unha do polegar, eu apliquei na unha do indicador, e na unha do mindinho, sempre passando palitinho entre as camadas. Depois disso, apenas na unha do dedo médio, eu apliquei a cor Destinos, que é o marrom dessa mesma coleção. É lançamento da marca também, é super bonito, é um esmalte bem marrom mesmo, ele tem um toque avermelhado. E aí, continuando essa combinação de cores que eu escolhi pra usar, apenas na unha do dedo anelar, eu usei o esmalte super influente dessa nova coleção Power Stay da Avon, que é uma linha, na verdade, de esmaltes que tem essa proposta de durar super bem nas unhas, e eu realmente achei que ele tem uma durabilidade muito boa. É, e sim, gente, a cobertura dele é bem surpreendente. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão usar ele só com uma camada. E aí, entrando agora nessa questão das camadas dos esmaltes, eu tenho gostado demais de fazer três camadas das cores. Ah, quais cores, Gabi? De todas. Eu tenho sentido que fazer três camadas fininhas tem deixado meu esmalte mais bonito nas unhas por muito mais tempo. Eu acho que cria uma estrutura ali da cor do filme que o esmalte forma sobre a unha mesmo muito mais bonita. E eu tenho gostado demais de fazer a aplicação dessa forma. Vocês sabem que eu vou mudando aí o meu jeitinho de aplicar as coisas. De vez em quando eu mudo, né, gente? Tá tudo certo, é assim mesmo. Que coisa boa que a gente pode mudar de vez em quando. Neste momento da minha vida, tenho gostado demais, quando eu vou ficar mais tempo com os esmaltes, de aplicar três camadas mais fininhas do que duas mais grossas. E foi dessa forma justamente que eu fiz a aplicação desses esmaltes. Só do esmalte rosinha da Avon, que, gente, realmente, realmente ele não precisava de três camadas, então só dele que eu não apliquei três camadas. Das outras duas cores que eu usei, eu apliquei três camadas mais fininhas, não ficou pesado, justamente porque eu tentei deixar o pincel mais leve ali, passando palitinho em todas elas, pra dar o acabamento. Não deu bolinha, não senti que ficou grosseiro, secou rapidinho depois. E cuidado agora que a Gabi Criativa tá chegando. Nessa parte da minha esmaltação, eu usei o esmalte Fred, que é um dourado da Balne. Esse esmalte tem a cobertura impecável, justamente por isso que eu escolhi ele. E ele tem um tom de dourado mais sóbrio. E o que eu fui fazer com esse esmalte? Eu peguei um pincel bem longo, com as cerdas bem longas e bem fininho, e eu fui fazer uma decoração abstrata na minha unha do dedo anelar. É, gente, mesmo que vocês perguntem aqui nos comentários, mas Gabi, o que é isso? É um símbolo? É uma coisa? Gente, não! É uma forma só abstrata. Eu queria que tivesse, como se fosse uma veia dourada, passando, atravessando a minha unha. Uma coisa que só existia dentro da minha cabeça mesmo. Inclusive eu fiz na minha unha da outra mão também e elas ficaram meio primas, não ficaram nem iguais. E tá tudo certo, é abstrato, gente. Abstrato não precisa ser igual. Só sei que no final eu gostei bastante dessa coisa sem nome. O que vocês acharam? E aí nessa etapa da minha esmaltação, eu apliquei um secante. Nesse dia eu usei o ultra secante da Hitz. Eu tô começando a usar ele recentemente e eu já tenho gostado bastante dele. Ele tem desluxane, que é aquele ingredientezinho que eu realmente gosto, que realmente seca os esmaltes. Eu apliquei ele e enquanto eu fazia a limpeza dos borradinhos, eu já senti que ele evaporou muito rapidinho. Minhas primeiras impressões com ele foram muito boas e eu continuo usando. E aí chegou aquela parte que todo mundo ama. Eu amo assistir também. Gravar às vezes é um pouquinho difícil, mas tô conseguindo melhor agora, gente. Chegou a parte da limpeza dos borradinhos. Eu sempre faço aquele esquema de trocar muitas vezes o algodão da pontinha do palitinho, pra não ter perigo de mais sujar do que limpar. Acontece às vezes se a gente não se atentar, principalmente com cores mais avermelhadas. Tanto o esmalte sossego quanto o destino, eles têm essa característica um pouco mais avermelhada. Então se não ir trocando o algodãozinho com bastante frequência, pode ser que dê uma manchada na pele. Nada que não saia no banho, né, gente? Mas eu já queria deixar a minha esmaltação bem prontinha. Então eu fui fazendo a limpeza dos borradinhos, usei o removedor do esmalte Lutex, aquele da 5. Ele é bem potente, tenho usado ele de novo. E aí eu não precisei lavar as mãos nem nada do tipo pra tirar o secante, porque ele já tinha evaporado. E eu finalizei minha esmaltação com esse extra brilho da Impala, o roxinho. Já fazia um tempo que eu tava sem comprar ele. Deu saudade, eu comprei ele recentemente de novo. Ele deixa um brilho na esmaltação muito bonito. E como a minha esmaltação já teve um contato com o secante, com o desloxane, já tava tudo praticamente bem seco, né? E o extra brilho não foi diferente. Ele secou rapidinho também. E acredito que tudo tenha contribuído pra secagem. E eu faço a aplicação do extra brilho tentando não encostar na minha pele pra não precisar limpar de novo, né? E pra não ter perigo também do palitinho depois repuxar ele, ficar com um acabamento estranho ou algo do tipo. É assim que eu tenho feito as finalizações das minhas esmaltações. E o resultado da minha esmaltação ficou assim. Gente, a coisa que mais me chamou atenção foi essa combinação de cores. No dia que eu escolhi que eu queria gravar essa esmaltação, a primeira coisa que eu escolhi foi a combinação de cores. Eu coloquei esses esmaltes lado a lado e eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com eles. mesmo que fosse uma coisa super abstrata como foi, né? E eu gostei demais, demais. Eu fiz nas duas mãos pra sair e tudo mais. Eu acho que combinou super com o meu estilo também. Gostei desses esmaltes novos da Impala. O esmalte da Avon muito, muito, muito bom mesmo. E o extra brilho roxinho da Impala, nossa, eu tava com muita saudade dele. E a canetinha, gente, a canetinha hidratante da Granado. Eu tô usando ela todos os dias de noite. Eu tava com muita saudade dessa canetinha hidratante. Ela é muito prática, ela tem um cheirinho bom. Ai, gente, eu gostei de tudo nessa esmaltação. E quero saber o que vocês acharam também. Vocês gostaram dessa esmaltação, desse vídeo? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. E até o próximo, então, gente. Tchau!